E por falar em Copa, o governo vem investindo nos nossos atletas. Por isso, as inscrições para o programa Bolsa Atleta, que oferece apoio financeiro aos esportistas sem patrocínio, já estão abertas. Elas vão até o dia 3 de maio. Quem tem as informações é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Essa Bolsa oferece condições para que os competidores possam se dedicar ao treinamento. E ela é tanto para atletas de base quanto para os de alto rendimento. A gente vai conversar agora com a coordenadora do programa Bolsa Atleta, Adriana Tabosa. Coordenadora, explica para a gente quais categorias são oferecidas pelo programa e quem pode concorrer em cada uma delas. Boa noite. Nessa inscrição, aberta agora no dia 14, nós temos cinco categorias diferentes. Sendo elas, a de base estudantil, que oferece uma bolsa no valor de R$ 370,00. Categoria nacional, que oferece o benefício de R$ 950,00. Internacional, o benefício de R$ 1.850,00. E a categoria olímpica e paralímpica, que oferece um valor de R$ 3.100,00. Sendo que os atletas aptos a pleitear o benefício são aqueles que ficaram entre os três primeiros colocados nos eventos indicados pela confederação de sua modalidade. Quantos atletas devem ser contemplados? A gente tem uma expectativa de que possamos alcançar o número de 7 mil contemplados esse ano de 2014. Como que funciona o processo de inscrição e de entrega de documentos? Agora foram abertas, agora no dia 14, as inscrições online, que é a primeira fase do pleito. O atleta tem até o dia 3 para preencher um formulário no nosso site, na nossa área restrita. E após isso, ele tem o prazo para entrega de documentos, que são os documentos comprobatórios, cujos modelos estão disponíveis na nossa página. Após isso, nós temos os contemplados, que são todos aqueles atletas aptos, que poderão assinar contrato com a gente e começar a receber o benefício. Desde que o programa foi criado, quantas bolsas já foram oferecidas e quanto é o investimento total? Olha, a gente desde 2005 já oferecemos aproximadamente 31 mil bolsas, somando um valor de R$ 400 milhões aproximados. Sendo que para 2014, nós temos aprovado R$ 181 milhões para executar esse pleito de 2014. Quem tiver alguma dúvida com relação ao processo de inscrição, deve procurar quem? Pode entrar na nossa página, www.esporte.gov.br, e lá no link Bolsa Atleta tem todas as informações necessárias, tem o passo a passo, os documentos, os modelos e todas as informações. Obrigada, coordenadora. Renata? Renata? Renata?